Olá, estamos começando mais um programa Polícia em Ação. E hoje vamos contar a história de mais uma companhia situada na cidade do Recife. Estamos falando da Primeira CIOI, a companhia independente de operações especiais. No programa de hoje você vai conhecer a Primeira CIOI, a companhia independente de operações especiais. Também conhecida como a tropa de elite da Polícia Militar de Pernambuco. Vem por aí também o Dicas de Segurança. Resgatando a memória. Ser policial. E muito mais. Este programa é uma parceria entre a Rede Brasil de Comunicação e a Polícia Militar de Pernambuco. Está no ar o Polícia em Ação. A companhia independente de operações especiais à Primeira CIOI é uma tropa de valor tático e estratégico da Polícia Militar de Pernambuco. Um pouco mais da história desta companhia e dos homens que atuam na Primeira CIOI, você passa a conhecer agora, aqui no Polícia em Ação. Horas e mais horas de treinamento. Eles estão em busca da perfeição. Em busca do tiro exato. Na hora exata e no alvo. Eles buscam entender a mente criminosa para que o combate ao crime seja intensificado. Eles estão em grandes operações. Afinal, os 92 homens seletos formam a CIOI, a companhia independente de operações especiais. A CIOI é composta por uma equipe abrangente. Cada um desses militares é como uma peça indispensável num jogo. Mas o jogo aqui se trata de algo real. A composição se dá com a equipe tática, snipers, que treinam o tiro mais exato possível, equipe de bomba e de negociação. Nesta, você vai conhecer o perfil de um negociador daqui a pouco no Ser Policial. Eu sou o Major Aníbal, comandante da Companhia Independente de Operações Especiais, Primeira CIOI. Convido a todos a conhecerem o dia a dia da nossa unidade de operações especiais aqui no estado de Pernambuco. Pois o polícia em ação acompanhou o chamado, o desenrolar e o desfecho de uma grande operação que envolveu homens da CIOI e de outras unidades. Os integrantes da unidade são todos militares. São todos policiais militares que passam por dois cursos. O curso de Operações Especiais ou o curso de Ações Táticas Especiais. Após frequentarem um desses cursos e integrar aqui o quadro da nossa unidade, ele vai se especializar em alguma área. Ou ele pode fazer parte da equipe de negociadores, ou pode fazer parte da equipe de sniper, ou fazer parte do grupo de ações táticas e também do esquadrão de bombas. Então ele vai, após o curso de Operações Especiais, ele vai se especializar em alguma alternativa tática que nós temos aqui na unidade para a solução de uma crise. Nós temos alguns policiais militares que fizeram o curso de Operações Especiais no BOP do Rio de Janeiro. Ou no BOP do Rio de Janeiro, ou na Colômbia, o nosso subcomandante aqui da unidade tem um curso de Operações Especiais na Colômbia. E cursos antibombas, do esquadrão de bombas, o pessoal tem cursos também no Peru, no BOP de Brasília. Então a gente busca o conhecimento técnico-operacional nessa área em diversos locais, em outros estados da federação ou até mesmo fora do país. No ano passado, a CIOI atendeu a 18 grandes ocorrências, a maioria operações com vítimas reféns ou possíveis suicidas. Só este ano, a companhia já contabiliza o atendimento a 8 ocorrências de grande porte. De janeiro até agora, os homens da CIOI tiraram das ruas 20 pessoas, todas envolvidas com venda de drogas. E 18 pontos de tráfego foram fechados. O principal papel da CIOI, que não tinha esse nome, era uma unidade especializada para o combate a roubos e furtos de veículos. Ela tinha o propósito de diminuir esse índice elevado de assalto a veículos na região metropolitana. E a busca pela perfeição tão almejada no dia a dia dos homens da CIOI ganhou recentemente novos aliados, equipamentos tecnológicos de última geração. É a modernidade na luta contra o crime, um investimento total de mais de 2 milhões e 982 mil reais. Eu sou o capitão Flávio França, da Companhia Independente de Operações Especiais. Faço parte do esquadrão antibombas e recebemos, semana retrasada, parte dos equipamentos fornecidos pela SESG, o qual vai ser utilizado nas Copas das Confederações e Copa do Mundo. E agora irei falar dos equipamentos para os senhores. Vamos começar pelo nosso raio-x. Temos aqui um raio-x portátil que vai ser de grande valia para a nossa atuação. Se hoje a gente tiver um objeto abandonado, a gente tem condições de utilizar o raio-x e verificar o que tem no seu interior. Detector de gases tóxicos. E explosivo. Detecta tanto gases tóxicos, químicos, como explosivos também. Esse equipamento. Esse conjunto de equipamentos aqui, chamado de cordas e ganchos. Qual é a utilidade desse equipamento? Serve para a gente realizar a remoção de um objeto suspeito. Tira ele de um local e coloca ele em outro local seguro. Ok? Serve também, juntamente com esse aqui, para a gente fazer uma ascensão, uma entrada no veículo. Tirar algum objeto dentro de um veículo. Sem a gente expor o nosso operador. Isso aqui é um braço robótico. Serve para a gente fazer a remoção de um artefato explosivo, de um material abandonado com segurança. Onde o operador, obrigatoriamente, terá que utilizar esse equipamento aqui. Que é uma roupa de proteção. Então, juntamente com a roupa, ele vai utilizar o braço robótico. E, por fim, o nosso robô. O nosso robô que tem uma gama de utilidade. Serve para fazer uma remoção. Serve para a gente fazer uma neutralização de um artefato explosivo. Ele tem quatro câmeras. A gente opera com ele até uma distância de um quilômetro. Do local onde a gente estiver, a gente consegue operar com esse robô. Então, é um robô muito bom, versátil. É fácil de manuseio, potente. Trabalha na chuva também com ele. Então, vai ser de grande valia também o emprego do robô. Nos grandes eventos. Vamos colocar esse simulacro de uma bomba. Simulacro de uma bomba. Para que o robô remova ele para um local seguro. Então, eu posso, com esse equipamento, utilizar ele em qualquer ambiente. E operar o robô sem estar vendo o robô. Verificamos aqui duas câmeras. Isso aqui eu posso alterar as câmeras também. Lembrando que a velocidade do robô eu controlo também. Eu posso ir lentamente. Como mudar de velocidade. Estamos chegando próximo ao equipamento. Ao suposto artefato. Coloca ele em uma posição. Que é uma posição específica para pinçar qualquer objeto no chão. Isso é uma posição pré-determinada do robô. Observem eu movendo a garra do robô. Observem que eu estou aqui movimentando todo o braço. Estamos agora colocando no local seguro. Como se fosse aqui o local apropriado para a gente realizar a remoção desse objeto sustento. O procedimento antes a gente fazia com o militar se aproximando. Utilizando cordas para pinçar esse equipamento. Mas sempre próximo ao artefato. Que é um perigo. Uma situação de bomba é um perigo. Esse robô é um robô americano. Utilizado por muitas tropas especiais no mundo. Então estamos aqui colocando um artefato. O robô já está liberando com segurança o artefato dentro da caixa. Deixando o objeto ele retorna com cuidado. Para que a garra não bata no objeto que vai remover a suposta bomba. Pois é. Missão tecnologicamente cumprida. E tudo isto é apenas o começo do uso das novas armas aliadas ao trabalho da polícia. E consequentemente da CIOI. E pensa que para por aí? Não. O Polícia em Ação está apenas começando. Pula a cabeça! Pega ele! Pega ele! Vai! Vai! O Polícia em Ação vai ao rápido intervalo. Enquanto isso, dê uma olhadinha no que vem por aí. Agora no momento, fomos acionados para nos deslocarmos até Marcos Freires. Onde possivelmente há um homicídio, um suicídio. No próximo bloco, a emoção é garantida. Por isso, fique conosco. Estaremos de volta daqui a pouco. A primeira CIOI foi criada em dezembro de 1989. E hoje é composta por homens altamente selecionados e rigorosamente treinados. Um pouco mais desta história você passa a conhecer agora com o Coronel Bezerra. Este é o quadro Resgatando a Memória. Criada em 1989, para substituir justamente a Companhia de Polícia Especial, a Companhia Independente de Operações Especiais, a CIOI, ela veio justamente aprimorar ao que se destinava a Companhia de Polícia Especial. A Companhia de Polícia Especial, criada anteriormente, ela se prestava para combater a grande incidência de roubo e furto de veículo. Com o tempo e a demanda de mais policiamento, o aprimoramento, digamos assim, da criminalidade, foi necessário que fosse criada uma Companhia Independente de Operações Especiais. Essa Companhia, então, ela passou a funcionar no campo do Jiquiá e ainda hoje lá se encontra. Essa Companhia tem como patrono o antigo Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel do Exército, Carlos Sérgio Torres, que comandou a nossa cooperação de 1975 a 1979. A CIOI, ela poderia ser comparada, salvando-se as devidas proporções, com a SWAT americana, porque ela vai justamente complementar aquele policiamento que não foi eficaz e que, normalmente, ela tem uma missão local, uma missão de desativar uma certa situação de perigo iminente ou com pessoas ou até com bombas. A CIOI é considerada uma companhia, uma unidade elite, pois ela tem o seu serviço especializado, como o próprio nome diz, e vem cumprindo com total eficiência a sua missão. Fica a Polícia Militar com a criação da CIOI mais complementada, mais objetiva, mais profissional, no sentido de agir com a especificidade de combater o crime de maneira mais direta e de maneira mais perfeita. Você sabe como se comportar em situações de extremo risco? Não? Então fique atento a algumas dicas de segurança dadas pelo Capitão Bantin. Eu sou o Capitão Flávio Bantin, subcomandante da Companhia Independente de Operações Especiais, CIOI. E agora nós vamos falar sobre dicas de segurança. Nos casos de ameaça de bomba, existem duas situações. As ameaças falsas e as ameaças reais. Como nesses casos o cidadão comum não consegue identificar que tipo de ameaça está ocorrendo, inicialmente ele deve manter a calma e tentar acolher o máximo de informações do ameaçador e em seguida acionar a Polícia Militar através do telefone 190. Porque o grande erro nesses casos é que a pessoa que recebe essa ameaça, ela entra em pânico, se desespera e desocupa toda a edificação, causando transtornos e prejuízos àquela organização, seja ela uma entidade pública ou uma entidade privada. E a partir daí, dificulta o trabalho da polícia ao chegar no local e fazer o seu trabalho corretamente. Outra dica que é importante comentar é sobre o cidadão que é vítima de assalto nas grandes cidades. Muitas vezes esses assaltos ocorrem porque ele procura andar em locais em que não há iluminação adequada e movimentação de pessoas. Nesses momentos, o bandido encontra a oportunidade para fazer o assalto. Lógico, além do fato dele estar desatento. Então a dica é procurar andar em locais movimentados e iluminados, guardar seus objetos de valor para não chamar a atenção de um oportunista que queira praticar o assalto e observar principalmente o comportamento das pessoas que estão à sua volta. Porque é isso que vai denotar, que vai chamar a atenção do cidadão atento para que um bandido não encontre aí oportunidades de praticar o assalto. E no Ser Policial de hoje, você vai acompanhar o desfecho de uma operação que envolveu várias equipes da CIOI. O personagem desta operação é o Cabo Figueroa. Acompanhe! Eu sou o Hélio José Figueroa, Cabo da Primeira CIOI, há 18 anos. O Hélio José Figueroa, Cabo da Primeira CIOI, há 18 anos. Meus tios são policiais militares e isso me despertou interesse para entrar nas fileiras da Polícia Militar. Em meados de 93 para 94, eu ouvi falar na companhia independente de operações especiais. Aí me despertou o interesse em conhecer. Sempre tive amor por ação. Bem, os senhores até que tiveram sorte que nós fomos acionados para uma ocorrência agora, uma situação de crise. Vamos lá! Então, vamos lá! Agora, no momento, fomos acionados para nos deslocar até Marcos Flores, onde possivelmente há um homicídio, um suicida. Eles se encontram armados e vamos chegar até lá para ver a veracidade dos fatos. E durante os deslocamentos, nós fomos nos equipando, chegar no local, aguardar a ordem do gerente e o negociador, que vai ter o primeiro contato com o possível e o específico. Com o elastômero, principalmente o ariate. O pessoal vingando está com o buquijão de gás com a mangueira cortada, aí tem gás no ambiente. Tendo gás, não volto a usar a teisa. Então provavelmente bastão, pega logo um bastão para mim, bastão, ariate, o alicate, espreito de metal também. Vamos lá. Pega um bastão para mim, cabrinho. Música Múixegas Música 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 Depois que ele fizer isso, ele levantou e falou, pode ir em cima mesmo, e quando a rir é pode ir em cima. Depois que eu encostar nele, tem que fazer ele aqui, ó. Demora muito, tem que ser rapidão assim, ó. E não tem prazer. Dois caras batem ao mesmo tempo. É. No caso ele era um, se classificava como suicida, né? Ele era uma pessoa que tinha problemas mentais e, como você viu, indeterminada. Nós sempre primamos por a negociação, em primeiro caso. Resolver sempre na negociação. A alternativa tática do grupo tático, isso é, no último caso, quando a gente vê que a negociação não está dando efeito, surtindo efeito. Como foi visto hoje, né, que ele ameaçou acender o botijão de gás e isso poderia vir e encontrar a própria vida do mesmo. Aí resolvemos, pô, fazer a entrada tática com êxito e conseguimos salvá-lo sem nenhuma lesão mais grave. Tira o gás pra cá. Tá o bujão, tá o bujão. Cadê o bujão, bujão? Tira daí pra rua, bujão. Cadê o bujão? É esse? É esse tá aberto, não é esse não, é outro. Tá ligado? A gente tá abrindo as portas, tá tirando o botijão. Pode vir, vem. Vai lá, vai lá. O pessoal do bombeiro chega lá. A gente já tá dominado. Beleza, mas tá tranquilo lá, viu? Achou a outra? Ei, deixa ele aí, deixa ele aí. Deixa ele aí. Mantenha ele aí, mantenha ele aí. Bombeiro, só... Procura aí, gente. Socorrista, vai. Não acende luz, não. A granada tá aqui. Tá aí. Que é isso aqui? A banha. Tá aqui a tofa. Cortou a cabeça. Tiraram o gás de dentro. Tirou o bujão. Não, não, não. Não vi, não. Foi pra ter sido uma p***. Só pôr mesmo. Ele tava com fosco. Ele tava com osqueiro. Aí na mão, ó. Isso aqui foi tudo na porta. Aí conseguiu... eles conseguiam empurrar ele, tá ligado? Porque antes dele tinha uma portinha tipo dessa pequena porra de f***. F***, não é assim mesmo? Graças a Deus. Eu ainda vi o cara do meu irmão. Sobe pra espelhar fogo na minha cara. Cabelo. Quando eu vi o peixe aí, não sei o que não. Pessoal espelhar não, hein? Tava forte o gás da dentro. Tá. O cheiro tava aqui. Tava forte, chegou aqui. E a casa é pequena, p***. Cabelo, ele apontou pra gente. Com o que? Com o isqueiro, foi? Apontou o gás, foi? Ah, gente. O gás isqueiro acendendo, cara. Triscou. Triscou. Meu Deus. Tô dizendo. Na hora que ele ligou, a gente invadiu. Pô, ele não dava tempo não. Hein? Não, não. Tem uns feridos aí. Vai não. Vai não. Tem uns com arranhões aí. Tem uns com arranhões aí. Eu estou fazendo procedimento de... de contenção de algum sangramento. Machucou alguma coisa na invasão. Já que ele ligou o gás, né? A gente teve que invadir. E ele tava com o isqueiro e com o botijão de gás ligado e ameaçava tocar fogo. Inclusive, tentou, mas não conseguiu pela invasão que a gente fez, conseguindo mobilizar. Então, nessa contenção, ele sofreu alguns ferimentos leves, alguns erros. Tá sendo medicado pelo corpo de bombeiro. Tá sendo atendido pelo corpo de bombeiro pra ser levado ao hospital. Algumas vezes a própria família consegue parentes, próximos, amigos, pessoas com quem eles têm um relacionamento melhor. convencem as pessoas a se medicarem e ir pro hospital. E a partir de que momento a polícia deve se alongar? A partir do momento que percebe que é um risco de vida. Pra própria pessoa, pra integridade da pessoa ou de outra, hein? Porque, às vezes, tem pessoas dentro de casa que moram com eles também. Ajuda a lavar a tela aí. O bombeiro leva pro hospital. O bombeiro leva pro hospital. O bombeiro leva pro hospital. Agora a gente tem que passar, vai se acompanhar pra fazer o BO. Não. Pode levar pra ambulância do bombeiro. Vai levar pra ambulância do bombeiro. Vai pra ambulância do bombeiro. Vai pra ambulância do bombeiro. Cadê a equipe aqui, ó? Sejão tá ok? Tá ok. Sejão tá ok? Esperou 11. Nesse caso, a gente chama uma pessoa com problemas mentais, aparentando problemas mentais, tendo surtos psicóticos, né? É... De que estão perseguindo ele. De que estão... De que estão... De que querem matar e tal. E a gente tenta, de várias maneiras, tentar uma negociação convencê-lo de que não é isso. Mas nem sempre a gente consegue. Já teve algum caso? A família falou. Os vizinhos disseram que ele tinha alguma movimentação esperta. Não. Ele nunca teve. Recentemente, ele tem passado a dormir pouco. E... Depois, tava nadando no rio aqui próximo, informando que era o mar dele, que ele iria tomar banho. Ser policial, pra mim, é... A pessoa manter a ordem pública, fazer-se cumprir as leis e... Dar o direito ao cidadão e à sociedade de, enfim, ser uma pessoa livre, certo? Tirar das ruas esses malfeitores. Isso é ser policial. Fazer... Manter a ordem pública. Estamos chegando ao fim de mais um programa Polícia em Ação aqui na Rede Brasil. Agradecendo a você que nos acompanha toda semana. Lembrando que teremos reprise aos domingos, às 18h. Pra você, um forte abraço. Nós voltamos no próximo sábado com mais um Polícia em Ação. E não se esqueça, o programa fica por aqui. Mas a Polícia Militar não para. Está 24 horas a serviço da sociedade. Música Música